Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E ó gente, eu tirei os quadros, né, ontem pra arrumar. Vocês lembram que eu tinha colocado ele errado? Aí eu tirei, só que a fita que tinha era pouca. Não deu pra terminar de colocar e aí eu não consegui colar de novo, né, colar eles novamente aqui. Aí eu vou ter que comprar outra fita pra poder terminar, né, arrumar eles direitinho aqui. Aí eu já guardei ele ali pra colocar depois. Eu tava até falando assim que a alegria de pobre dura pouco, ficou tão bonito. Mas aí colei errado, enfim. Mas quando eu comprar cola vai ficar bonito novamente. E gente, hoje é segunda-feira, agora já são quase 10 horas da manhã. Vocês viram ontem, né, como que passamos aqui. André repassando ali na frente, porque já tá lá no fundo, já mexendo já na nossa base, né, que tá lá, que André tá fazendo aqui atrás. Vou mostrar já pra vocês verem como que tá indo. E gente, vocês viram que ontem, né, estávamos aqui todos com a casa cheia, graças a Deus. Só faltou Maria, mas se semana que vem der pra ela vir, ela vem. Acredito que aí já não vai vir mais todo mundo, mas é assim, né, gente. Uma semana dá pra vir, uma outra semana dá pra vir todo, depois dá pra vir todos juntos. E assim vai indo, né, e assim vamos levando. Tô aqui com uma bagunça dentro de casa, porque eu não fiz muita coisa ontem, que eu quis só aproveitar os meninos, aproveitar a Alice aqui mais um pouquinho também. E eles foram embora já de tardezinha. E eu deixei as coisas do jeito que tava pra arrumar hoje, ó. Estamos assim, mas daqui a pouco... Nossa senhora, mas no vídeo tá pior, viu? No vídeo tá muito desorganizado, gente. Mas na real também tá. Deixa eu descer aqui com vocês, pra vocês verem como que tá indo aqui. André já tá, já barulhando aqui, ó. Quando vocês escutam esse barulho aqui em casa, quando eu estiver gravando, é sinal de animação. É sinal que as coisas estão fluindo aqui pra nossa alegria, né? Pra minha alegria de daqui a pouquinho ver essa varanda aqui de trás pronta. Ele desligou ali pra dar bom dia pra vocês, que ele falou que não ia dar bom dia barulhando. Bom dia, né, André? E aí, galera, bom dia. Bom dia. Eu rio, gente, quando ele fala assim que tá fazendo canaleta, porque o povo compra canaleta, né? Aí André faz as canaletas com os tijolos que a gente tem. É porque se a gente for comprar, não, eu não vou achar do jeito que a gente vai querer, né? Sim, entendo você. Então, aí, ó, gente. Quebrou. Ah, você tá cavando, André? Cavando não, quebrou. Eu não vou cavar não, aqui é uma da força. É, você abriu. Aqui vai pegar a força ainda, tá vendo? É, ali, ó. Não vou nem cortar a madeira, a gente tá passando por cima, tá vendo? Uhum, tô vendo. Depois nós concretamos por cima dessa força. Bota tipo uma laje, né, André? É, tipo uma maia, né? Uma maia, maia. Uma maia. Uma maia. Uma maia. Uma maia. Não dá pra nada, que ela é pequena. Aí, o pensamento é isso. Aqui, levar isso aqui até lá, certo? Ah, você vai levar assim, do jeitinho que tá com os tijolos cortados até lá. É, no caso, a gente tem o pauzinho lá. Aqui lá, eu gosto mais de uma paredinha, né? Uhum. E entre ali, e curvar aqui, e vou levar pra aqui. Tá. Só que acontece o seguinte, é que ele não tem como furar, meu. Eu não furo essa loja. Eu só vim dele, eu não furo. Uhum. Aí, deixa só o arco encostado. Sim. O pastel não fura nada aí. Qualquer coisa, eu furo no pezinho dele assim, e ponho os concretos descer pra dentro. Sim. Uhum. Vendo, deprimimento depois que tiver com concreto. Não vai ficar uma área estreita, não. Não é piúlio. Não é piúlio, não. Pare com isso. Ele nem tem piúri, gente. Vai buscar tijolos? Vou, vou buscar. Vou. Vou pegar os tijolos já. Só queria só mostrar pro pessoal como que tá indo, e o que que André está fazendo aqui agora. Vou pegar os tijolos, gente, pra não faltar coisa lá pra André trabalhar. Ah, gente, ontem Pedro levou um monte de mandioca que ele mesmo tirou. A Vitória vai, gravou até, com certeza ela já mostrou, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Ela já vai ter mostrado que hoje é segunda-feira, então a Vitória deve postar o vídeo que ela gravou ontem aqui, hoje na segunda. E esse aqui eu só vou postar só depois, né. Acho que lá pra quarta. E aí, ó, eu fiquei até com essas aqui. Não foi que eu fiquei, gente. Foi porque não coube mais na sacola. E aí, ficou essas aqui. Mas, tão bonita, viu, as mandiocas. Pedro tirou bastante, até a primeira vez que Pedro tirou mandioca. Quem não viu no vídeo, né, lá no canal da Vitória, vão lá, gente, assistir. Eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá assistir, porque foi muito engraçado o Pedro tirando mandioca, né. Porque foi a primeira vez que o Pedro tirou mandioca. Pedro foi criado na roça, né. Mas ele era pequeno, então não ia pra roça tirar mandioca. Quando a gente veio pra cidade, Pedro tinha 15, não, 16 anos já, né. Pedro não ia pra roça tirar mandioca. Mandioca, quem tirava mandioca era eu e André. Mas foi muito engraçado e eu fiquei surpresa com o tanto de mandioca que ele conseguiu tirar e a terra tá seca, viu, gente. E o pior de tudo é que ele gostou, viu. Ele se animou muito, mas, ó, pipinou algumas assim. Aí eu deixei essas aqui. Deixei, não. A Vitória deixou, porque não coube mais na sacola deles. E eu acho que eu vou até cozinhar essa mandioca hoje pra comer com margarina. Porque eu amo mandioca com margarina. E esse balde, gente, aqui, ó, é tinta, viu. Porque eu aproveitei um monte de balde aqui das tintas pra usar aqui em casa. Aí eu tenho um pra passar pano na casa. Tem o outro que eu uso pra colocar roupa de molho com água sanitária, que é esse aqui, ó. Aí ele tem essa manchinha aqui de tinta que não saiu. Não é sujeira, não, viu. Mas vamos buscar, gente, os tijolos. Tijolo tá acabando, mas vai dar pra usar pra fazer o que a gente tá querendo. E eu acho, gente, antes de eu levar os tijolos lá, que eu tô escutando que a André ainda tá cortando. Então eu vou dar tempo de falar pra vocês aqui uma coisa. A gente vai trazer essa área, a área da casa, até aqui, ó. A gente tava pensando em chegar com ela só até a parte ali daquele escano de lá, ó. Tá vendo? Lá pra lá, bem pra frente mesmo, perto da janela de Gabriel. A gente tava pensando em chegar com a varanda só lá pra poder proteger a janela de Gabriel do sol. Mas aí a gente optou, ontem tava conversando, né, e vamos trazer ela toda até aqui, ó. Por enquanto. Depois a gente vai fazer aqui também, né, que é pra proteger essa parede também. Que esse lado aí da casa é muito quente, muito quente mesmo. Por conta do sol que é o dia inteiro aqui, então essa parte é muito quente. Aí a gente vai vir com a base da área também, tudo aqui, ó. Do ladinho desse pergolado, né, do lado de lá, aonde a André coloca a caminhonete, né, vai vir aqui a área. Mas aí não vai ser a garagem. A garagem a André vai fazer em outro lugar. A André tá pensando em fazer ela lá embaixo e fazer uma rampa descendo, sabe? Aqui vai ser a área da casa. Porque aí a gente vai arrudear a casa inteira de área, né, e vai ficar bom. Porque essa parede aqui, ó, a tardezinha assim, gente, 12 horas, 1 hora, 3 horas da tarde, é muito quente. É um calor danado na sala. Então a gente vai fazer isso também, que vai ficar bem bonito. É bom que aqui não tem base, ó, aqui já é, não tem altura, né, pra aterro. Então vai facilitar bastante. E essa parte aqui também, ó, a gente vai fazer uma área e vai fazer uma calçada aqui, enfim, né. Mas pra frente vocês vão acompanhando como que vai ficar. Agora deixa eu pegar aqui os tijolos. E aí Vamos lá. 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 Aqui, né? André tá achando, gente, que talvez tenha um frete pra hoje também ainda. E aí, assim, se tiver esse frete, a André já quer deixar... Pra aqui? Isso. Aí, a André já quer deixar essa partezinha aqui pronta. E quanto mais eu ajudar ele aqui, melhor. Tá bom? Pode soltar? Uh-huh. Uh-huh. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Top! Obrigada aí, viu, Gabriel? E aí, ó... E aí, ó... Eu não vi ela, não? Não vi nem você usando ela hoje, André. Ah, ela ali, ó. Ela aqui. Mas, pô, e se achou primeiro? Ó, tá vendo, né, gente? Colocou aqui. E aí, vai jogar concreto aqui por cima. Já dessa parte aqui toda. Ó, e aí, André vai enchendo. Assim, ó, gente. Tá vendo? Vai encher tudo aí com concreto. Vai encher até lá, aquela parte de lá. E aí? E aí que tá ficando bom. Ele tá lavando os pedacinhos aqui. Porque é desse jeito. Se mexer, ele fica doido. Fica. E nessa parte ali, ó, gente, onde o André colocou o tijolo, aí vai aquela treliça ali. Aí, né, André? Pra fazer uma coluna... É, pra fazer uma coluna de sustentação mais forte, né? Ah. É. Se lá, quando vai ter aquele que ia dar pra lá, não vai ter esterilho. Se eu deixar aqui, ela corre risco, né? É. Acho que mais um carrinho de massa dá pra encher? Acho que sim, André. Eu acho. É, mas assim, os tijolos, né? Quando você faz lá, no estelo, eu vou pular o lugar aqui lá, pra nós já a minha filha, né? Porque quando secar, seca tudo de um jeito. Uhum. É porque essas coisas assim de concreto cansa, né? E perdeu um tempão já cortando os tijolos. É. Perdeu muito tempo fazendo esses negócios ali, ó. Mas quanto é um tijolo? Um tijolo? Uai, André, eu não sei porque fica um mileiro por... por oitocentos, né? Então, eu não sei quanto que sai a unidade, não. Uns oitenta centavos, né? A canaleta aí. A canaleta era quatro reais, André, quando a gente perguntou uma época? Quatro reais. Isso, há muitos anos atrás, né? Que a gente perguntou quando a gente começou pra construir o quartinho. Então, era quatro reais. Agora, eu não sei quanto que não tá, que tudo subiu. Vou buscar mais concreto agora, pra não perder muito tempo. Esse resto aqui tá pouco, né? Só o restinho. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 ontem ele comeu lasanha e a gente jantou arroz e carne, essas coisas, mas é assim, pra gente passar mal, a gente passa mal com qualquer coisa, às vezes até com café mesmo que a gente tome, a gente passa mal, aí ele tava querendo mexer lá e disse que ia só esperar passar um pouquinho, que aí depois a gente voltava, continuava lá com a construção, eu falei pra ele que não, porque não adianta ir mexer doente, né, então, pelo menos aqui dessa parte, eu já falei pra ele que não precisa fazer de jeito nenhum, agora eu não sei se o rapaz ligar, confirmando o frete, se ele não vai, né, eu dei pra ele um comprimido de dor, gente, que eu esqueci qual que é o nome agora, é, como é que fala, gente, aí deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês verem, qual que é esse comprimido aqui, ó, ibuprofeno, ibuprofeno é, ibuprofeno, ó, eu dei pra ele um ibuprofeno, pra essa dor, e também, ele tomou, é um, um chá, na verdade não foi nem um chá, gente, foi um sumo, que eu amassei, né, machuquei bem, bodo do chile, bodo do chile é bodo chileno, gente, que fala, não sei, é uma coisa assim, mas a gente tem plantado ali bastante, né, aí eu amassei, não fiz o chá, gente, eu amassei todo assim, ó, tá vendo, saí machucando ele todo, e aí tirei aquele caldo verde que sai dele tudo, misturei com um pouquinho de água, deixei só o talinho assim, o bagacinho, né, aí coei, e aí ele tomou, e foi bom que quando ele tomou esse chá, aí ele foi, e, acho que fala pra falar, né, gente, vomitou, depois que ele tomou esse chá, ele começou a sentir bastante enjoo, mais forte e tudo, aí ele foi pro banheiro e vomitou, então, depois que ele vomitou, ele falou que melhorou a barriga, né, começou a inchar a barriga dele também, a crescer, sabe, deu pra fazer essa partezinha, é aqui só, como vocês viram, né, eu vou aproveitar também, já vou lavar o carrinho agora, porque já tá grudando ali, que eu já tinha até esquecido, né, fiquei aqui dentro com ele, assim, ó, fazendo uma coisinha, né, olhando pra ver como é que ele ia ficar até ele tranquilizar, e esqueci até do carrinho, aí eu pretendia encher essa coluna aqui, e finalizar aqui, né, com os tijolos, até aqui em cima de novo, mas não deu pra fazer, e levantar mais uma paredinha aqui em cima, né, que André vai levantar uma parede aqui em cima também, nessa altura, né, a parede vai ter que ficar dessa altura ali, ó, então, ele vai colocar mais uma fila aqui, de tijolo, mas não fez hoje, tá bom, quando der pra fazer, faz, é, até chegar ali, ó, mas terminou essa partezinha aqui toda, que tinha pra fazer, né, é bom que vai secando essa parte aqui, e, ó, a gente tá dando pra ver que vai ficar larga nossa varanda, né, agora eu vou jogar água aqui, que, ó, já tá secando aqui o concreto, tá vendo, eu vou só jogar um pouquinho de água pra poder lavar, e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Mas é tipo tonto, sabe? Esmurecido, essas coisas. E eu com outra palavra que talvez vocês não entendam, gente. Esmurecido. Mas assim, é tipo mole, sabe? Assim, fraquinho, essas coisas. Mas, gente, é isso. É fiquem com Deus, que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês, os protejam sempre de todo mal. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.